oi pessoal tudo bem com vocês hoje a gente está aqui na creche onde a carol estuda participando do mochitsuki que é um festival onde o mochi aquele bolinho de arroz que tem uma consistência um pouco vastosa ele é distribuído para a comunidade como é na creche no caso é distribuído para os pais e para as crianças que estudam aqui a carol ela já comeu um bolinho de arroz dela e agora ela está observando o papai fazer porque daqui a pouco ela vai tentar fazer também agora chegou a vez da carol fazer como esse martelo é um pouquinho pesado a sensei vai ajudar ela e aí oi e aí Para os japoneses, o moti tem um significado de boa sorte. Então eles sempre comem em ocasiões especiais, como a passagem do ano novo, casamentos, nascimentos e aí por diante. A Carol parece que gostou de ficar martelando. A professora acabou de perguntar para ela se ela ainda queria fazer e ela respondeu que sim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar de ter sido curtinho, a gente tentou mostrar aqui um pouquinho da cultura japonesa agora no início do ano. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye!